Salve, salve rapazes, é dia do meu canal, sejam todos bem-vindos aí para o segundo vídeo Na Super Great, que nós vamos dar um setup aqui, tá bom? No vídeo passado, vocês viram a gente montando a nossa cadeira game lá, tá bom? O vídeo tá aqui no descrição, vou deixar o vídeo aqui nessa descrição, tá? E hoje eu vou tá mudando essa bancada aqui toda, tá? Eu vou tá desmontando tudo isso daqui, eu vou, inclusive eu vou tá abrindo com vocês aqui agora Essa aqui é a parte 2 da nossa melhor, do nosso setup Então eu vou tá abrindo isso aqui pra vocês aqui, já vou mostrar, tá falando de cara Tá bom? Eu comprei dois braços articulados, um pra cada monitor, tá? No caso, pra ficar mais espaço aqui, os monitores ficarem mais fixados na parede Eu tenho uma movimentação melhor com eles e sobrar mais espaço aqui na minha bancada, tá? Vocês podem ver, tá muita bagunça, tá meu Xbox aqui, tá meu PS5 ali, ó Nessa parte aqui E eu vou desmontar, eu vou arrumar eles, eu vou colocar um divisor de HDMI, tá? Porque ele fica solto aqui, os videogames, entendeu? Eu vou colocar no ligar um, eles ligam um pra ligar o outro, tá? Então eu vou tá fazendo essa alteração aí no nosso setup, tá bom, mano? Então vocês confiram o vídeo aí, deixa o like de vocês aí Algum acompanha nossa mudança aí, que hoje vai ser legal Ah, inclusive eu vou envelopar essa mesa, eu vou envelopar essa mesa aqui com envelope, tá? Fibra de carbono, eu comprei também E eu vou tá envelopando essa mesa aqui pra vocês aqui Envelope fibra de carbono, vocês vão gostar muito, tá? Vai ficar legal, uma boa ideia pra vocês aí Como eu falei, eu não faço isso pra se amostrar Eu faço isso pra motivar vocês, vocês mais a trabalhar e ter as coisas de vocês, mano E montar Até uma ideia legal, tá? Pra quem tem falta de ideia Eu que tive essas ideias aqui de fazer Pra poder melhorar E vai dar muita diferença Vocês vão ver no final de tudo Vai dar muita diferença, o antes e o depois Vocês vão ver, tá bom? Então, deixa o like aí, se inscreve E bora pro vídeo Começa Então, rapaziada Aqui, como vocês estão vendo aí Eu tô fazendo a desmontagem aqui do meu setup Tá? Desmontando algumas coisas aqui, tá bom? É... Teclado, esse aqui também eu vou trocar Tá bom, mano? Eu comprei outro Inclusive vai sair um vídeo De... De um teclado Que eu comprei Muito louco, tá? Teclado da Irax Muito bom, tá? Eu vou tá mostrando toda a configuração do teclado pra vocês Tá bom? Esse aqui é meu mousepad Tomar cuidado, né? Porque isso aqui eu... Eu gostei muito também Eu vou guardar Entendeu? Esse aqui é meu mousepad Tá bom? Então eu vou lá ele aqui certinho Mousepad RGB, né? Como vocês conhecem E eu tô fazendo a limpeza aqui da mesa Tá limpando tudo Será que eu tô fazendo essa limpeza? Tô fazendo essa limpeza Pra fazer a aplicação da... Do Nivelock Fibra de Carbono, tá? Aqui é minha cabeça de alho Que eu sou meu superstitioso Tá? Como vocês viram, ó Muita poeira onde eu moro Que eu sou meu perigá ou não... Aqui é minha cabeça de ai... Você... Car... Como vocês viram o chapéu? Às vezes eu vou... E aí vocês viram o tipo... Aí façam o tipo tears... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto